A gente vai migrar para outro estado, Minas Gerais, a terra do pão de queijo. Informações do futebol mineiro com o nosso correspondente Andrew André, aqui no Placar Transamérica. Obrigado aqui no Placar Transamérica, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, é dia de contar como foi o complemento da terceira rodada do Campeonato Mineiro. Rodada que começou na terça-feira com a vitória do Cruzeiro pelo placar mínimo contra o Vila Nova. Ontem, cinco partidas. 3-0 a 0, Tombense e Boa Esporte, Uberland e Patrocinense, Coimbra e Atlético. O América venceu fora de casa o Lanterna Tupinambás e a URT venceu a Caldense pelo mesmo placar. Com os resultados de ontem, a classificação do Campeonato Mineiro ficou da seguinte forma. O Galo lidera com sete pontos em três jogos. A URT fica em segundo lugar com o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols menor. O G4 do Campeonato Mineiro é fechado por Cruzeiro com seis pontos, mas apenas dois jogos. E Caldense com quatro pontos. O América vem logo na sequência, junto com o Patrocinense e Tombense, todos eles com quatro pontos. O Coimbra é o oitavo. Daí em diante, Boa Esporte e Uberlândia, que marcaram dois e um ponto. E ainda não venceram e não somaram ponto, Vila Nova e Tupinambás. O Galo enfrentou grandes dificuldades contra a equipe do Coimbra ontem à noite no Estádio Independência. Com pouca inspiração, o clube chegou a ser vaiado pela equipe durante o intervalo. Em entrevista coletiva, após a partida, o técnico Rafael Dudamel buscou minimizar o resultado, dizendo que o Galo vai oscilar, especialmente nesse início de temporada. Na mesma entrevista, o técnico Rafael Dudamel disse que pretende mandar uma equipe alternativa para a disputa da quarta rodada do Campeonato Mineiro no final de semana. A explicação é simples. O Galo entra em campo na próxima quinta-feira contra o Santa Fe da Argentina, em partida válida pela primeira fase da Copa Sul-Americana. A boa notícia de ontem ficou por conta da contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, vindo do Sevilha. O jogador de 22 anos se apresentou e fez um contrato até julho de 2021 com a equipe do Galo. Destacando agora o América, aqui no placar Transamérica. O Coelho venceu finalmente a primeira em 2020. Foi contra o Lanterna Tupinambás fora de casa e pelo placar mínimo, mas a apresentação do Coelho foi relativamente boa. Mateuzinho, Felipe Augusto e Juninho, principalmente, acionaram muito o ataque da equipe americana. E foi do Camisa 10 que surgiu a jogada do gol, aos sete minutos do segundo tempo. Em rápido ataque, o meio acionou o Rodolfo, que bateu forte no canto direito. Depois do gol, o Tupinambás saiu para o ataque e o América, apesar de criar boas chances em contra-ataques, não conseguiu ampliar o placar. O América volta a campo no próximo sábado, às quatro da tarde, contra a equipe do Luberlândia no estádio Independência. Além dessa partida, outras quatro acontecem pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Caldense e Vila Nova se enfrentam no domingo pela manhã, às dez e meia. Atlético e Tombense, às quatro, no mesmo horário, Patrocinense e Coimbra. Tupinambás e Cruzeiro fecham a rodada. Boa Esporte e URT jogam apenas no dia 19 de fevereiro, no estádio municipal de Varginha. Já o elenco do Cruzeiro se reapresentou na tarde de ontem, no início da tarde de ontem, na Toca da Raposa. Os titulares foram apenas para a academia, enquanto os reservas fizeram um treino em um dos gramados da Toca da Raposa. Quem foi para a entrevista coletiva ontem foi o volante Jadson. Revelado pelo Cruzeiro, o jovem jogador diz, contou durante a entrevista, o quanto o técnico Adilson Batista e outros jogadores são importantes para a adequação de atletas como ele, junto ao elenco profissional do Cruzeiro. É um paizão, um cara que está sempre dando tranquilidade para a gente, para a gente estar fazendo bons jogos. Ontem, o Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, condenou o Cruzeiro a três jogos com portões fechados no início da Série B. Além disso, o clube deve pagar uma multa de R$ 50 mil, por conta dos incidentes ocorridos na partida em que o Cruzeiro foi rebaixado contra o Palmeiras no estádio Mineirão, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro pode recorrer da decisão. Amanhã a gente volta aqui no Placar Transamérica para contar tudo sobre os bastidores da próxima rodada do Campeonato Mineiro, na qual esperamos que os jogadores sejam um pouquinho mais inspirados e que na segunda-feira a gente possa trazer muitos gols para você que nos acompanha aí no Placar Transamérica. Pedro André com informações do futebol mineiro para o Placar Transamérica. Show, top. Não preciso falar mais nada do boletim do cara. O moleque é bom. O André sabe muito. Sabe muito, velho. O moleque é bom, sabe editar vídeo, é bacana, gostei. Sabe muito. Pedro André com as informações do futebol mineiro aqui no Placar Transamérica.